É isso aí galera, tô com uma Iveco 35S14 e o desafio dessa Iveco é a gente fazer funcionar, não tá pegando Mas eu quero falar um pouco dela aqui ó, olha essas rodas 16 aí galera, pra quem quer conforto andar aí com a 16 original Olha que top essas rodas, né? Muito top aí, né? Essas rodas aí ó, aro 16, mas na verdade galera, vou até aproximar mais Olha como tá top, essas rodas aí, aro 16, mas na verdade não é roda, isso aqui é calota, ok galera? Na verdade mesmo é roda original aí, Iveco 35S14 e tá com a calota, ok? Olha aí ó, pra vocês não falar que eu tô mentindo, 205, 75, 16 a roda aí, ok? Bom, o Júnior aí né, fez um projeto aí, colocou a calota mais, colocou aqui né, esse espaçador E tá aí né, muito top aí, essa calota ficou nessa roda aí pra mim né, ele deu uma pintadinha ali Então, parabéns aí pro Júnior aí, que fez aí o trampo, tô aqui com ele aí, o né, que desenvolveu aí, instalou aí Isso aí é uma calota da Ducato e da Master e o que mais? E Sprinter né, e a Sprinter também né, vende aí na internet, mas ele teve que fazer uma adaptação É bem fixada aqui galera ó, tem uns parafusos que fixa nas travas né, umas travas que vai aí por trás Muito legal aí o projeto, né, tem um cliente ligando aqui, vou ter que parar a gravação pra entender Mas é disso aqui que eu queria falar né, parece roda aí e muito top essa calota Parabéns aí o Júnior que desenvolveu aí né, essa primeira que eu vejo aí né, com calota Muito top e legal que é andar aí né, com as rodas 16 original, quem anda aí num peso certo né, é muito mais confortável É isso aí galera né, mais um desafio é fazer funcionar esse carro Bom, vou mostrar pra você né, já cliente aí Júnior trouxe, falou que não pegava né, alguém já tentou Realizar, mas essa Ziveca aqui é um verdadeiro desafio né, parece que tá acendendo um code né, liga a ignição Tá em Porto Motto ok, mas não acende nenhuma luz, injeição não tá acendendo Mas não pega, chega a dar uma piscada no code ok, mas não significa que seja o code né Bom, o desafio aqui Fran é fazer funcionar essa Ziveca ok, mas com fé em Deus aí primeiramente né E um pouco do nosso conhecimento né, nossos dons que Deus nos dá Vamos resolver esse problema né, vamos esperar aí fazer o vídeo aí gravando aí, mostrando pra galera funcionando isso aí E talvez mostrando defeito aí, de onde encontramos ok, é isso aí galera Bom, vamos nessa aí, valeu, fui Patrão, a sua Ziveca já tá funcionando Foi um desafio e quando foi ver é uma coisa simples né Fazendo os testes, vou só ligar aqui pra você, pra mostrar que tá funcionando E vou já fazer as montagens, já tô fazendo a montagem Adivinha o que que era? Tava faltando um fusível É, isso mesmo o problema Esse fusível aqui ó O 56 E ele impede até a alimentação Ó, o 56 aqui Bom O carro tá funcionando Beleza né É, bom E Ele tá ficando um pouco giro Eu acho que você, não sei se você percebeu O giro tá ficando um pouco alto Aí você dá uma aceleradinha ó Aí ele volta a carregar O alternador E abaixa aí a aceleração Não sei se você já percebeu isso Provavelmente o regulador de voltagem Também tá acendendo a luz do freio Quer que apague? Música